e fala pessoal tudo bem com vocês eu espero que sim da visível designer aqui e hoje a gente vai aprender pessoal como colocar uma imagem numa camisa para você apresentar para o seu cliente por exemplo você vai fazer um uniforme para o seu cliente como é que eu vou estar apresentando esse trabalho para ele por exemplo vou criar uma logo também né vou criar uma marca e quero aplicá-la numa camisa então nesse vídeo você vai aprender a usar isso usando photoshop beleza olha só primeiramente a gente tem que ter um o capzinho pessoal depois vou passar esse site aqui pra vocês aonde eu baixei esse mocap tá no cap de uma camisa e é que a gente vai aprender pessoal a inserir que uma marca aqui dentro como é que a gente vai ser isso aqui pessoal primeiramente que vai estar as camadas aqui do nosso cap mas antes eu queria pedir pra você curtir esse vídeo é deixar um comentário aí pessoal que vídeo você gostaria de ver aqui no canal eu tô um pouco é off aqui do canal pois o meu computador aqui meu notebook ele não tá mais atendendo as minhas requisições por exemplo assim eu quero gravar um vídeo para vocês fazendo um flyer ele está travando muito pessoal daí não tem como eu tá dando continuidade aqui com alguns vídeos beleza mas eu espero que daqui um tempinho aqui eu vou comprar um computador novo tá é e se você puder dar um like aí no vídeo para me ajudar pessoal tenho certeza que vai me ajudar bastante aqui no canal é pra mim poder comprar meu computador já comprei o meu setup vocês podem ver aqui que eu mudei um pouco aqui de lugar aqui onde eu estou é vos falando para vocês é o meu setup só que só a parte é de trás lá em que é da minha casa só que eu já comprei a minha mesa comprei alguns livros para decoração comprei um vasinho aqui pessoal eu fiz um vídeo shorts mostrando isso mas pessoal vamos aprender aqui porque o negócio aqui é ensinar para vocês como se faz aqui uma alteração aqui na na camisa nesse meu capzinho aqui ó por exemplo aqui ó eu vou dar um duplo clique aqui pessoal olha só a gente sempre vai procurar aqui pessoal é vou dar um dela aqui nessas logo aqui ó nesse texto aqui ó olha só pessoal vou aproximar aqui olha só aqui a gente vai inserir a minha logo da visiva design tá como se fosse o meu uniforme tá é vamos lá o que que eu vou fazer aqui pessoal no mockup dentro do mockup eu vou ter que achar a peça que está escrito aqui ó e o design goose é você tem que aplicar aqui ó a sua imagem ou qualquer coisa que você queira botar dentro dessa camisa por exemplo aqui ó tá aqui objeto inteligente que você vai fazer vem aqui dá um duplo clique ó dei um duplo clique eu vim para essas informações estão aqui ó que que eu posso tá fazendo aqui pessoal eu venho aqui em arquivo vou colocar aqui a minha logo tá vamos lá por exemplo aqui ó onde é que tá minha logo da visiva design vamos ver se eu consigo achar ela aqui trabalhando pra isso tô falando pra vocês pessoal meu computador ele tá muito lento tá eu não sei se eu tenho que formatar ele eu vou ver o que que eu posso fazer pra solucionar esse problema pra gente tem mais vídeos aqui pessoal toda semana como eu fazia sempre tá pessoal ó vamos ver que eu consigo achar aqui minha minha logo e minha logo conseguindo deixar não velho deixa eu ver aqui e cadê minha logo aqui ó vai ver se vou deixar vou inserir aqui pessoal ó minha logo vou dar um enter vou ó tirar isso aqui dá um delito isso aqui e vou agora alterar aqui a cor como é que alterar a cor aqui é de um objeto aqui no photoshop vem aqui com o botão direito opções de mesclagem vou colocar uma coisinha aqui ó ó aqui eu consigo botar um branco colocar um branco que que eu faço agora pessoal não encontrou s para salvar essa alteração aqui foi lá pra minha camisa olha só que bacana legal né pessoal é isso que você vai fazer por exemplo eu quero botar esse aqui bem aqui ó vou dar um ctrl t vou diminuir aqui e olha só que bacana que ficaria aqui se eu tivesse uniforme aqui ó da vestiva design a mesma coisa funciona pessoal por uma marca qualquer marca que você tiver tá é assim que você vai editar aqui é as suas roupas né também aqui ó é botar qualquer tipo de objeto dentro de uma camisa é assim que você vai fazer pessoal não é pegar a camisa lá branca e copiar aqui colar aqui a a logo por exemplo aqui ó aqui tem um capuzinho certinho que parece que realmente está na camisa você pode ver que os efeitos tem ali parece que realmente está na camisa aqui o nosso e o nosso a nossa logo aqui olha só vou também aqui mais ou menos olha só que bacana que ficaria aí depois que você faz isso você vem aqui bota aqui a uniforme para tal pessoa você vem aqui botar aqui em arquivo exportar salvar para o web né ó ó e esse arquivo aqui é muito pesado mas é assim pessoal que você vai botar vai editar aqui o seu meu capuzinho aqui olha só que bacana que ficou você apresentando aqui para o seu chefe ou para quem você vai fechar um cliente isso serve para todo tipo de mocap tá pessoal no capa logo tá também ato quer mostrar para ele como é que ficaria logo dele no uniforme é legal é bacana que a gente bota aqui a mocap aula canal e porque eu resolvi trazer esse vídeo pessoal tem bastante gente querendo saber também sobre isso né tenho certeza aqui deixa eu ver se deu certo aqui já salvamento atualizar aqui ó olha só como é que vai ficar nossa apresentação nosso cliente olha só que bacana bacana né pessoal então era isso que eu tinha para passar para vocês eu espero que você tenha aprendido alguma coisa eu fui bem objetivo aqui e é isso aí pessoal muito obrigado pela sua atenção e até a próxima vídeo aula aqui do nosso canal valeu